Eu sou o Salveza, vamos ver o próximo vídeo, que estão lá, esse vai ser um vídeo, é um vídeo, vamos lá! Whee! Whee! Woo! I've got some bait! I've got some bait! I'm gonna go get some bait! You've got a bait! Please. Put the bait! I'm gonna go get some bait! Now, what about the bait? I'm gonna let it go. I'm gonna go to right now! I'm gonna go catch up with the bait... You ready to go? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.